Olha ela aí! Você não acha que eu ia saber assim que você entrasse no prédio? Bom, nós terminamos. Vem só juntar as minhas coisas e tchau. Tá certo. Bom, agora vai acontecer o seguinte. Você vai entrar no estúdio da VNN e vai retirar tudinho que você disse. Vai dizer que foi uma mistura bombástica de dor de cotovelo, calmantes, desespero e que se arrepende de qualquer dano que suas mentiras tenham causado a Vought ou a mim. Bom, a mim em especial. Tá bom, mas quer ouvir a minha versão? Eu pego o Soldier Boy antes que ele mate mais gente e acho a Maeve. Se ela ainda estiver viva. A Maeve tá aprendendo a se comportar. E você devia fazer o mesmo. É sério, você vai jogar fora tudo aquilo pelo que você ralou? Quer saber? Eu não tô nem aí. Sério, tem certeza disso? A sua fama é a única coisa que te protege. O lance é o seguinte. Eu não tenho mais medo de você. Verdade. Eu vi quem você é. Eu vi como você é pequeno. Eu vi. Eu vi na noite em que você matou o Supersônico. Sabe o que eu lembro daquela noite? Eu lembro do que eu disse que ia acontecer com o Hewie. Se for embora, vai ser o certo. Boa sorte, então. Agora que você contou para os meus 190 milhões de seguidores. Eu ainda sou bem famosa. E aí, galera? Chegou. Eu vou nessa. Luz Estrela. Que isso? Não pode ficar gravando enquanto a gente passa o texto. Eu já estou. Porra. Eu estou. Obrigado.